No Show da Onda, Papo Pet. Fique por dentro das novidades do Mundo Pet com as melhores dicas sobre saúde, comportamento, alimentação e bem-estar. As uvas não devem ser oferecidas nem para os cães nem para os gatos, pois elas são tóxicas e causam problemas renais e hepáticos. Por isso é muito importante que você não divida esse alimento com o seu animalzinho. Você ouviu na Onda Oeste Multiplataforma, Papo Pet. Amém.